Música Declaração nê, presidente partido SINRT, Kairala Sanana Guzmão Hato, e a Conferência Nacional SINRT segunda-feira, semana ném. Tôr Sanana Guzmão, governo fonce a soro de dificuldade de Barac, também o sistema de BSNRT implementa durante a semana, essa mudança do governo anterior. O mundo é inteiro, mas, as pessoas não fazem. Quando eu leio a batida mental, o fogo, fácil, nenhum. Difícil. Lourinho não julga que todo mundo vai morrer, tipo, estando adicta, 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 O rei, depois que eu posso se envolver no neve, sem dificil. Difícil de dançar, tem uma área sem ver se tira cuidando lá, sem tristeza. Aí foi na ansiedade, morrer lá com a fuda sem sabadeira. Neve, no novo governo, se não faço. O secretário-geral do Partido Chinarte, Francisco Calvoidelei, agradece que o esforço toma cuja estrutura do Partido Chinarte, mas que ela atinge neve, mais que consegue aumentar votos. Resultado na mesma carreta, com cadeira, com número de seguida. E também, que a cari, e a lavour, e a espetação, que a ameaça a todos. E a todos confiados em que a gente, a maioria absoluta. Mas bem, agradecendo a Fátima, e a gente, agradecendo a gente, a gente, da 수たいia da Comunicividade da Lisão, que a suca de que a gente, Stato Bajet, homem sóisms eAhora, estou esperando o investimento. E a Conferência Nacional do Partido Chinarte na estrutura Partidos que க laufen no município, De sires Simen, foiным apoiado pela congregation partido Chinarte no partido democrático por liderar o governo da Siam. Jimmy Fernandes, Juvel da Costa, GMN